Ei gente, vocês estão jóia? Bom, o vídeo de hoje vai ser com o tema maqui e fala Eu nunca tinha assistido um vídeo com esse tema Mas eu acho que essa última semana eu assisti tipo uns 10 vídeos de meninas Se maquiando e conversando um pouquinho E achei interessante, então eu vou fazer uma maquiagem rapidinho Vocês já estão carecas de saber que eu não sou maquiadora Que eu faço o básico do básico E eu vou tirar umas fotos agora bem formais assim Pra minha loja, que é a Tal Mãe Tal Filha Loja O link tá aqui embaixo pra vocês conhecerem essa fofura E nós vamos aproveitar pra conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos começar Eu vou, gente Vocês sabem que eu ainda não passo base, entendeu? Eu não tomei vergonha na cara ainda e comprei uma base Eu passo só o BB Cream, meu preferido é esse aqui da L'Oreal Da cor clara Então vou passar ele E vou ficar com o meu espelhinho Tô com vergonha de mostrar ele Que é esse aqui, ó Falei, gente Não é um espelhinho assim De youtuber, né? Vamos dizer, eu tenho que comprar um espelho decente Mas vai ser ele mesmo Então vou começar Tô com a minha pele limpa, hidratada Com protossolar E passei um primerzinho HD Que fica legal pra foto E vamos passar o BB Cream Eu passo assim, ó Bem pouquinho Porque eu tô muito... Eu tô bronzeada Não sei se tá aparecendo pela câmera Mas sim, eu estou bronzeada Porque eu tirei 15 dias de férias E me joguei na praia Então eu não quero passar assim Tanto Porque eu quero que fique um pouco com o meu bronzeado ainda Deixa eu ver se eu acho um arquinho aqui Tudo bem Não, não temos arquinho aqui Então vamos tirar o cabelo sim Vamos lá Eu vou olhar no espelhinho aqui E atrás da câmera tem o meu espelhão também Que eu acho que vai ficar legal Não reparem nas unhas Porque não deu tempo de fazer a unha, sabe, gente? Eu queria... Eu gosto de gravar bonitinha Com a unha feitinha Mas não deu tempo de gravar De fazer a unha Aí eu falei Ai meu Deus, não vou gravar Mas eu não quero deixar de gravar, sabe? Porque esse ano eu tô muito empenhada Com o blog, com o canal Eu quero muito soltar Dois vídeos por semana, sabe? E eu estabeleci meio que terça e sexta O que vocês acham desses dias? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham Que eu acho que fica com um espaçamento legal Terça e sexta Terça porque fica bom pra mim Porque segunda é muito complicado Porque como eu tô sempre viajando Eu estou namorando à distância no momento Então soltar na segunda é difícil Porque eu tô chegando de viagem Eu não consigo O fim de semana que eu vou Eu não consigo Fazer muita coisa Quando meu namorado tá aqui em BH Também fica difícil Então Eu escolhi terça E pra dar um espaçamento legal Sexta E eu cheguei de viagem, gente Já na loucura do trabalho Então é por isso que eu tô falando Eu puxei esse assunto por causa da minha unha Que eu não consegui fazer minha unha Por causa da correria E aí eu falei Ah, não vou deixar de gravar por causa da minha unha Porque eu tô muito empenhada com o canal do YouTube E com o blog Eu quero que eles fiquem bem abastecidos esse ano Bem abastecidos mesmo Ó, vou descer um pouquinho pro pescoço E aí É isto Eu não fiz vídeo, gente Muita gente me perguntou se eu ia fazer vídeo de metas De sonhos, sabe Eu pensei muito em fazer Em não fazer Mas eu resolvi não fazer Eu adoro assistir Parece até egoísmo meu Porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo E de por que que eu não vou fazer o meu Para as minhas leitores poderem assistir o meu Mas é que, bom Há uns seis meses atrás Eu fiz um vídeo Meio parecido, assim Falando sobre sonhos no geral E ele me deu alguns probleminhas, sabe Apesar de ser um canal pequeno Um blog pequeno Me deu alguns probleminhas Eu apaguei esse vídeo Tô passando mais aqui na olheira Mais uma camadinha na olheira Que eu não vou passar corretivo, não Então eu apaguei E aí eu pensei em fazer vídeo de metas De sonhos E resolvi não fazer Mas a gente pode conversar agora Um pouquinho sobre isso Bom, eu acho assim Sobre metas, sobre sonhos A gente tem que ser bem realista, sabe Para a gente não se frustrar Porque eu sou uma pessoa sonhadora inata Quem me acompanha há mais tempo Sabe que eu sou uma pessoa extremamente Sonhadora Então assim Eu sempre tive os pés no chão E tudo mais Mas eu acho que Tem que esdosar tudo isso Para a gente não se frustrar Sabe Então Por exemplo Eu quero muito voltar a fazer teatro Se você tá chegando agora Eu sou atriz E dedico a minha vida Desde muito nova a isso, sabe E vou pentear minha sobrancelha Então assim Mas eu acho que Por exemplo Eu tô com o pé machucado Eu tive trombose O ano passado, gente Trombose é uma coisa muito chata Se não for bem tratada Pode ser uma coisa perigosa E eu tive trombose na sola do pé Que é uma coisa muito rara, sabe Então eu fiquei de muleta Quase dois meses Sem poder botar o pé no chão Foi uma fase muito difícil Para mim E ainda descobri que assim O caso é longo O caso médico é longo Eu não vou contar ele todo aqui Mas eu vou ter que fazer uma cirurgia Nos dois pés Eu tenho que operar um pé Depois eu tenho que operar outro pé Então assim Esse ano eu não vou voltar a fazer teatro Sabe Eu realmente não vou Porque eu não consigo Por uma questão física E aí Então assim Eu poderia colocar nas minhas métricas Que eu preciso voltar para o teatro Mas eu não vou voltar Isso vai me frustrar Sabe Eu tenho uma empresa agora Num outro ramo No ramo da moda Que também toma muito meu tempo Mas eu acho que eu conseguiria um tempo Para voltar para o teatro Mas eu não vou por causa do meu pé Mas assim Eu anoto assim Na minha agenda Algumas coisas que eu quero fazer Mas Eu coloco teatro sempre Porque é uma meta de vida Teatro Carreira de atriz No geral Televisão Tudo mais Então assim Eu sempre vou escrever Porque é uma meta de vida Mas eu não vou escrever E voltar para o teatro em 2015 Porque eu vou me frustrar Porque eu sei que isso não vai acontecer Por motivos mais fortes Que não dependem de mim Entendeu Então assim Vamos tomar cuidado Com esse negócio de meta Para a gente não se frustrar mesmo Sabe Não colocar coisa Que é impossível de acontecer Não é que é impossível Nada é impossível Mas coisas que estão Foras do nosso alcance Eu vou passar uma sombrinha Bem clara Tá gente Bem clarinha mesmo Dessa paletinha Da Forever 21 Ó Vou passar isso aqui Opa Essa primeira aqui Não mentira Não vou passar isso não Vou passar essa rosinha aqui Ó Outra meta que eu sempre coloco É emagrecer Porque não Sei que eu não sou tipo gorda E tudo mais Mas eu não tenho a genética Assim de pessoa magrinha Sabe Eu tenho que batalhar Para manter meu corpo Do jeito que eu quero Só que o ano passado Eu engordei um bocado Porque eu tive que ficar parada Sem fazer exercício físico Um tanto de coisa Então Eu queria emagrecer Tipo uns 6 quilos Só que eu acho também Que não vai ser muito possível Esse ano Porque por mais que eu feche a boca O exercício físico Que é o que Me impulsiona Emagrecimento Então assim Eu não vou colocar Na minha agenda Emagrecer 7 quilos Sabe Posso colocar emagrecer Mas assim Eu estou dando esses exemplos Gente Para vocês verem Que assim Nada de ficar doida Colocando coisas Que possam frustrar Gente Porque ficar frustrada É muito ruim Eu já me frustrei Com muita coisa Na minha vida E eu aprendi A duras penas Que O melhor É um choque De realidade Assim Mas eu estou muito focada Por exemplo Na minha loja Na minha confecção Eu quero trabalhar demais Eu quero que a tal mãe Tal filha seja uma marca Nacionalmente reconhecida Eu quero que o meu blog Cresça É Eu comecei isso tudo Como uma brincadeira Para divulgar É Para criar portfólio Para o meu trabalho De jornalista Para quem não sabe A pessoa também é jornalista O que não falta Que é profissão Tá gente Eu tenho Várias profissões Mas a minha faculdade Mesmo é de jornalismo É Então assim O blog começou Meio que para criar Um portfólio No jornalismo Eu vim do blog primeiro Depois que eu caí no Youtube Ó Fiz uma base Gente Não vai dar nem para ver direito Bem clarinha E agora eu vou esfumar Um marronzinho No côncavo Vou pegar meu pincelzinho Verde Da quem disse Berenice E vou pegar o marronzinho Esse primeiro aqui Também da paletinha Da Forever É da Forever De fora do Brasil Tá Que eu ganhei de presente Na Forever Que está no Brasil Que tem no Rio E tudo mais Ainda não chegou A linha de maquiagem Aí eu vou esfumar Aqui o côncavo Assim ó Só encaixar E vai Movimento de vai e vem Me perdi O que eu estava falando? A do blog Que eu criei Assim numa brincadeira E é uma coisa Que hoje eu sou apaixonada Eu não sei viver sem Mais E Eu vi que começou A se transformar Num trabalho Eu comecei Sabe É Recebi meu primeiro Salariozinho do Youtube O dinheiro é muito pouco Gente né É meio assim Até falar um salário Do Youtube É meio que É Bobinho Porque não é Mas é legal ver esse retorno Sabe Porque eu faço de graça mesmo Porque eu amo fazer isso Mas Começou a se transformar Num trabalho E eu sou muito assim Quando eu começo uma coisa Eu vou até o final Até as últimas consequências Sabe Foi assim comigo no Rio Foi até as últimas consequências Então assim Eu vou fundo Então eu estou muito focada De fazer vídeo terça E sexta O que vocês acham Vocês vão me perdoar Se alguma semana Eu falhar Porque assim gente O blog Eu lido como um trabalho Mas ele é meu hobby Tá Ele não é meu ganha-pão Então assim Se eu falhar Não me xinguem Tá Tudo mais Porque realmente É igual Eu estava conversando Com o meu namorado Outro dia Numa novela Quando alguma atriz Algum diretor Fica doente Não vai ter novela Naquele dia? Vai Mas pra fazer uma novela São milhares de pessoas Vocês não fazem ideia É muita gente envolvida E no blog sou eu Que gravo Que produzo conteúdo Que escrevo Que edito Que faço tudo Gente Então assim Se eu ficar doente O negócio não vai pra frente mesmo Entendeu? Não vai Mas eu não quero ficar doente Ninguém quer Então eu estou muito focada nisso Escrevam aqui embaixo Os seus comentários O que vocês acham Desses dois dias Não vou marcar a hora Nem nada Tá Porque Aí fica demais pra mim Gente Eu não consigo fazer isso ainda Não Tá E Deixa eu ver Se tá ficando bom Ai gente Eu tô tentando melhorar Nesse trend de maquiagem Mas Dá pra ver Deixa eu ver É um esfumadinho Básico Aí eu vou Puxa Puxa aqui Puxa aqui Deixa eu ver Deixa eu parar de falar Só um minutinho Pra concentrar aqui Acho que tá bom Gente Eu esqueci de fazer Minha sobrancelha Que é o que eu gosto De fazer primeiro Então eu vou fazer minha sobrancelha Agora com a canetinha Da quem disse Berenice Tem um vídeo específico Dela aqui no canal Vou arrumar minha sobrancelha Agora rapidinho Tá E gente Eu também queria pedir pra vocês Sugestões de vídeos Sabe Eu queria fazer mais vídeos De dye De decoração De faça você mesmo E eu não sou assim A pessoa melhor nisso Sabe Mas tem uma pessoa Aqui em casa Que nasceu pra isso Que é a senhora minha mãe Então Ela já gravou Bem no comecinho do canal Um vídeo aqui comigo Fazendo um porta-fivelas Vou deixar o link aqui embaixo É uma coisa bem bobinha Que a gente fez Bem simples de fazer Mas a minha mãe Gente Pra quem não sabe Ela é uma artesã De mão cheia Gente Minha mãe manda muito bem Muito criativa Então quero que ela me ajude É Com esses vídeos Sabe Deixem aqui nos comentários Faça vídeos Dona Bete Ajude Carol Que eu tô com muitas ideias Sabe Ela não vai fazer sozinha Eu vou fazer também Mas Eu preciso da ajuda dela Porque ela adora assistir vídeo De Faça você mesmo E assim Se eu não usar minha mãe Vai ser um talento desperdiçado Porque minha mãe é sensacional Ela nasceu pra isso Sabe Ela realmente nasceu pra isso Pra artesanato Então mas ó É nóis no blog É nóis no youtube Combinados Arrumei a sobrancelha Gente Eu vou passar rímel Só que eu tô com medo Do vídeo ficar muito longo Porque eu demoro Meia hora Pra passar rímel Sabe Então eu acho que Eu vou cortar a parte do rímel E eu volto pra finalizar Porque senão Não vai dar certo Tá Prontinho Gente Já passei o rímel E Ficou assim Eu demoro muito Pra passar rímel Gente Sério mesmo Eu demoro muito Deixa eu beber uma água Porque é muito calor Vamos falar Enquanto eu passava o rímel Eu lembrei de um assunto Que eu queria falar Gente Que é sobre escova progressiva Eu sei que muita gente Chegou até o meu canal Enquanto isso Eu vou passar uma sombrinha Pra iluminar Aqui abaixo da sobrancelha Tá Deixa eu achar o pincelzinho E vou passar esse tom Mais clarinho aqui Da palheta Pra iluminar a sobrancelha Eu sei que muita gente Chegou no meu canal Pelo primeiro Um dos primeiros vídeos Que eu fiz no canal Que é cuidados com o cabelo Cacheado Com os cabelos cacheados Que é também Um dos vídeos Com mais visualizações Então muita gente Chegou até mim Por causa desse vídeo Só que no final Do ano passado Eu fiz escova progressiva Tem um vídeo Dois vídeos no canal Contando Sobre a escova progressiva O primeiro Contando como foi A experiência Com a minha primeira progressiva O outro Contando como Meu cabelo Tava reagindo E gente Muita gente Que chegou até mim Por causa do vídeo Cabelo cacheado Me xinga Porque eu fiz progressiva Vocês parem com isso Porque xingar Coleguinha é muito feio Tá Eu fiz porque Eu tava me sentindo mal Com o meu cabelo Que tava em transição Eu fiz porque Eu tava querendo Me sentir Me sentir um pouco Eu achava que o cabelo Cacheado me deixava Com uma carinha Mais infantil Eu tava numa mudança De fase Eu tava querendo mudar Gente Porque eu sou assim Entendeu Eu acho que Mulher já é assim Mas Nós que somos Artistas Né É A gente tem essa coisa Assim Muito dramática Tudo reflete no nosso corpo E daí eu fiz Então não xinguem a coleguinha Aqui, tá Ó Meu cabelo Olha só como é que tá Gente Embaixo Meu cabelo não cresceu Isso tudo Realmente Não cresceu isso tudo É porque Aqui embaixo Ele é muito enrolado Então a progressiva Não pega tanto Então assim Quando eu vou sair Assim e tudo mais Eu passo O secador aqui Puxando E fica igual Tá vendo Eu não passei hoje Pra gravar o vídeo Porque eu queria mostrar isso pra vocês Tocar no assunto De como ficou Tá vendo Do outro lado Já não tá tanto Tá também uma onda Mas tá bem menos Pegou mais Entendeu Eu refiz só raiz Aqui antes de viajar Pra minhas férias E tá assim gente Tô gostando bastante Entendeu Então é só isso Sejam muito bem-vindas Cacheadas ao meu canal Sejam bem-vindas Progressivadas Sejam bem-vindos Todos vocês Só não me xinguem Por causa disso Por favor Nem se desinscrevam No meu canal Por causa disso Gente Entendeu Esse canal é sobre Alegria Sobre felicidade Sobre beleza Sobre autoestima Então se você não tá feliz Com seu cabelo Você tem mais o que mudar mesmo Entendeu E é isso Vou passar um blush Vou passar esse de bolinha Da Fenza Ó que lindão Vou arredar um pouquinho Pra eu olhar No meu espelho grande E a volta às aulas Hein gente E a volta às aulas Eu tava pensando Em fazer uma pós Mas gente Eu não tenho tempo Sério Porque Gente Eu sou velha Tá Pra quem não sabe Eu tenho 28 anos Eu sei Que eu tenho carinha Assim né De 20 21 Mas eu tenho 28 E aí Gente Né Eu tenho Eu tenho a minha empresa Eu já trabalho assim Eu e a minha irmã Se deixar a gente vir à noite A gente trabalha muito 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 Eu tenho um blog Que demanda um trabalho absurdo E eu tenho os meus projetos Como atriz ainda Que eu tô tocando Na medida do possível Que tão bem menos Acelerados Por causa de vários problemas Mas assim É muita coisa Mas eu realmente queria Voltar a estudar Eu queria fazer pós Queria fazer uma pós Em administração Por causa da minha empresa Mas eu acho que eu vou fazer Algum curso do Senac Que eu não sei Tô pensando várias coisas Gente O curso do Senac Também tem uma carga horária Super puxada A louca do blush Cês tão vendo Enfim Eu não sei Mas e vocês Tão animadas Com a volta às aulas Eu adorava Gente Quando chegava Eu já ficava assim Enlouquecida De saudade Queria comprar Meu material escolar Queria comprar Um uniforme novo Queria arrumar Meu cabelo lindo No primeiro dia de aula Achava um barato Então estou de blush E é isso E vou passar o batom Da Nina Secrets Para Tracta Que é o meu preferido Que fica muito lindo Em foto Que fica maravilhoso E eu vou parar de falar Que senão eu vou borrar Ele inteiro Porque ele não é tão simples Assim de passar Enquanto isso Vocês falam comigo Tá bom Conte aí um pouquinho Das suas expectativas Para a volta às aulas Ou como está o trabalho Pode contar as novidades Que eu tô aqui Passando o meu batom Para de falar mal Do meu espelho Tá gente Eu sei que ele é o homem Mas eu vou comprar um lindo A toque-stoke Gente a maquiagem é essa Olha só Eu quero muito comprar O iluminador Que fica lindo Em fotos E tudo mais O que vocês acham Gente que marca Que é legal Tem do Boticário Que eu já ouvi falar Que é legal né Porque no momento Assim o Soft and Gentle Da maqui Não vai ser possível Porque eu gastei muito Nas minhas férias E minha reserva acabou Então nada disso Acho que o do Boticário É mais em conta né Então Me deem sugestões De iluminadores Por favor O que mais que falta Meu povo Deixa eu pentear Mais um pouquinho Minha sobrancelha É isso gente Que eu queria falar Então sobre metas Sobre sonhos Sonhar é muito importante Eu tenho uma série De vídeos aqui no canal Que se chama Quero ser atriz E eu vou Eu parei de gravar E muitas meninas Me Por que você parou De gravar E tudo mais Gente minha vida Tomou realmente Outro rumo Mas eu jamais ia Abandonar A carreira de atriz Que é o que me move E eu vou gravar um vídeo Esse mês ainda Pra vocês Respondendo dúvidas Então vai ser o episódio Eu acho que eu já tenho Cinco ou seis episódios Aí no canal Mas agora vai ser o episódio Respondendo perguntas Porque gente Eu recebo Eu acho que uns Dez e-mails por mês De meninas Perguntando tantas coisas E assim Algumas são tão novinhas E é tão bonitinho Sabe Então assim Me deixem perguntas Pode ser por e-mail Pode ser aqui Pode ser nas redes sociais Pode ser onde vocês quiserem Porque eu vou gravar um vídeo O oficial da Tão e Tão e Tão Filha Então assim Um beijo pra você Pelo carinho Que você escreveu Um recado lindo No texto que eu coloquei no blog Sobre a minha mãe E tudo mais Um beijo muito especial pra você E gente Ai meu Deus Eu anotei Foram esses nomes Que eu lembrei Mas tem tantas outras meninas Que eu queria agradecer Deixa eu ver Vanessa Soler Uma gata linda Que manda muito bem Na maquiagem Que tá comigo Desde o início E Ai gente É isso Não vou Não vou Me estender muito nisso Porque Ai eu tô pulando nomes E tudo mais Mas um beijo Meninas Muito obrigada Por me acompanharem Por gostarem do meu trabalho Por me incentivarem E Eu não vou parar Tá bom Esse ano de 2015 O blog e o canal Vou tá muito 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 Abastecido Se você tá chegando agora No canal É Se inscreva aqui Gente Se inscreva Entendeu Quando eu falo pra se inscrever Tem gente que pergunta Até amigos meus É Se tem que pagar E tudo mais Claro que não A internet é gratuita Gente Você tem que pagar A internet Mas pra se inscrever No meu canal Não É de graça Você ver os vídeos Em primeira mão A internet é uma coisa Que tem me encantado Cada vez mais Então se inscreva aqui No canal Dê um joinha Pra mim Por favor Que quando você dá Um joinha Pra mim Você me ajuda Na divulgação Sabe gente Não é simplesmente Dar um joinha Por dar um joinha Realmente me ajuda muito Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fique com Deus E até o próximo Tchau gente Beijo Tchau Tchau Tchau